Sentimento Inescritível O que eu sinto com você Não consigo te esquecer Cada verso que eu escrevo É pensando em te ter Eu me perco ao te ver Eu vivo ao sonhar Me vai imaginar Um futuro feito por nós dois Basta você chegar O coração acelerar A espera do que vem depois Cada dia o sentimento Vai aumentando mais e mais Não sei se eu sou capaz De esperar tanto tempo A saudade é demais Eu te amo e essa é pra você Pois eu vivo ao sonhar Me vai imaginar Um futuro feito por nós dois Basta você chegar O coração acelerar A espera do que vem depois Quando estou com você, eu vou mais alguém Do seu olhar eu me pego e eu me veem A sua boca tudo e isso faz bem com você Quando estou com você, eu não sou ninguém No seu olhar eu me pego e eu me veem O meu corpo sente frio e o seu também Mas o dia que se vai o outro vem sem você Vivo a sonhar, não viva a imaginar O futuro feito por nós dois Mas pra você chegar, meu coração acelerar A espera do que vem depois Eu vivo a sonhar, não viva a imaginar O futuro feito por nós dois Mas pra você chegar, meu coração acelerar A espera do que vem depois A espera do que vem depois